Como é que o senhor vai lidar com a bancada BBB, boi, bala, bíboa? Eu respeito a representação de qualquer grupo de interesse. O que nós precisamos fazer, entretanto, é fazer prevalecer o interesse das maiorias, que é a bancada da saúde, a bancada do trabalho, a bancada da produção, a bancada da paz, a bancada da decência. E a estas bancadas é para dar prioridade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma